Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo de paulão, chamando, daquele jeito Chama fi! Começando mais um vídeo rapaziada, hoje é domingão, mais um carro vlog pra vocês, daquele jeitão Nossa rapaziada, deu um, nossa, deu um, cara, vocês não tem nem noção do que aconteceu fi O carro dormiu no trampo essa noite, porque eu pensei que tinha acabado, que tinha queimado a bomba de combustível do meu carro mano Vim com a cabeça que eu já ia gastar 300, 400 reais, o que vocês acham que era? Mano, o carro tava sem combustível rapaziada, o posto me enganou, não colocou combustível e o carro tava marcando que tinha combustível e não tinha Vocês acreditam nisso mano, acredita nisso, tive que trazer meu tio que é mecânico E ele descobriu, colocou lá, fez um negócio elétrico lá na bomba do lado de fora, colocou na água e espirrou normalmente Então a bomba não tá queimada mano, mó desespero, o carro dormiu no trampo por falta de combustível Era falta de combustível no carro, vocês tem noção disso mano? O posto me enganou e o carro marcou que tinha e não tinha Não entendi nada mano, nada rapaziada, mas não gastamos dinheiro Rapaziada, espero pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, tamo quase batendo 17 mil inscritos Acho que falta 3 inscritos, 5 inscritos pra bater 17 mil inscritos E sobre esse assunto aí do carro que dormiu no trampo, meu carro dormiu no trampo por causa da bomba de combustível Que não era bomba de combustível, vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que aconteceu Estamos saindo agora de lá mano, o carro dormiu no trampo, vocês tem noção disso? Rapaziada, vocês tá ligado que a gente tá lançando vários projetos no meu polo E ultimamente não tá sobrando muito dinheiro pra gente trazer projetos no carro né mano Trazer encosto de braço, trazer várias coisas no carro, vários projetos Então agora tem a opção pra vocês ajudar o canal financeiramente mano Aí onde vocês deixam o like, você tá ligado onde você deixa o like? Você vai clicar no like né mano, deixar o like E na barrinha do like vocês vão arrastar a barrinha assim ó Você vai ver um cifrãozinho escrito assim Valeu Mano, esse valeu vocês podem estar enviando qualquer valor financeiramente pro canal Às vezes tem 2 reais aí na conta mano E quer ajudar o canal de alguma forma mano, ajudar a gente a trazer conteúdos novos pro canal Vocês podem estar enviando aí essa quantia em valor mano Pra gente, pra tá fortalecendo mano Então qualquer valor entre 2, 3, 4, 5 reais Que não vai fazer falta pra vocês Vocês podem estar enviando Mano, é tudo pelo Youtube, tudo pelo Google Tudo certinho mano, tudo certinho Não é nada de enganação, nada E o dinheiro vai ser desenvolvido totalmente pro meu canal aqui no Youtube Totalmente pro meu carro Que vocês sabem que eu troco pro mercado e não tá sobrando muito dinheiro pra gente rapaziada Falo pra vocês, não tá sobrando nada Então por isso que os projetos sumiu bastante do canal Porque não tá sobrando dinheiro mano Só tá o dinheiro que eu ganho aqui no canal Só tá dando pra abastecer Às vezes eu tenho que inteirar Fih, vocês acham que ganha dinheiro o Youtube assim? Não dá muito dinheiro não mano Falo pra vocês, de verdade Você passa sufoco cara Passa sufoco Mas a gente ajunta o dinheiro aí E traz projeto mano Então totalmente o dinheiro que for desenvolvido aí no canal Vai vir pro... Mano, pro próprio canal rapaziada Não vai vir nada pro meu bolso Vai ser pro próprio conteúdo do canal Né? Vai ser financeiramente aí pro canal Dinheiro convertido totalmente aí pros projetos Aqui no canal, no Youtube Então fortalece mano 4 reais, 2 reais aí Não é nada mano Tipo assim, ajudando Um ajudando a gente aí a conquistar A gente vai continuar trazendo os projetos mano Então eu peço pra vocês que fortaleçam demais Né? Se puder fortalecer aí Já É simples rapaziada Na barrinha de like Vocês vão arrastar assim a barrinha assim ó Vocês vão ver que tem um cifrãozinho assim escrito valeu Lá vocês podem estar transferindo aí Demorou? É 2 reais, 3 reais Mano, ajudando os projetos pai Bora? Tá acelerado aqui no polão fi Cê é louco Chama Domingão nós tá de folga Acordamos cedo Pensando que a bomba de combustível tá queimada Nada fi Só chamando fi Daquele jeito Pessoal tá tudo de choque ali Daquele jeitão pai Chama fio Tá louco pai Chama fio O Alô tá de novo na área fio Daquele jeito Tá louco molecote Chamou na acelerada ali hein pai Que lejeitão mano O carro só no zumbido e só pai Chama fio Chama fio Chama fio Chama fio Chama fio Dezessete mil inscritos mano Cê é louco Chamando Ah mano Merece uma ser acelerada né fi Dezessete mil pô Dezessete mil velho Nossa senhora Chamando Cheazinho de choque Namco fio Dezessete mil inscritos Vamos bater logo logo se Deus quiser Tamo junto, é nóis e fui mano Compartilhe, ajude financeiramente, ajude o que vocês puder Deixando like, compartilhando É nóis mano, fui Tchau